Quantas noites em claro passei A escrever para ti Cartas banais Quero toda razão do meu ser Cartas grandes, existências iguais No meu grande sofrer Cartas de amor Quem as não vê? Cartas de amor Pedaços de dor Sentidos de alguém Cartas de amor Pandorinhas Que não vão ver Lembro bem Saudades minhas Cartas de amor Quem as não tem Por ele de ti Vê Vos pensáveis Vos pensáveis Que tu para mim És meu todo viver Cartas de amor Nem as não vem Artes de amor Pedraços de dor Sentidos de alguém Artes de amor Pandorias Quem não vão ver Lembro bem Saudades Minhas Cartas de amor Quem as não tem